Mano, uma mulher deu um bagulho pra eu levar no correio, falou assim ó, devolução É devolução, deu o pacote na minha mão, aberto com umas roupas dentro, falei devolução Põe lá pra mim, beleza, cheguei no correio e falei assim ó, devolução A menina do correio falou assim, cadê o código da devolução? Falei, não sei Toca aí eu chamar a mulher, a mulher falou, não, não, paga aí, é 21 reais Tinha dado o dinheiro junto, deixei o dinheiro pra você pagar, pode pagar, normal Falei, não, é pra mandar normal, é devolução, mas tem que poder pagar normal É PAC, PAC, tá bom A mulher me deu uma papelada pra preencher mano, pra escrever, e eu não sei escrever mais Faz 30 anos que eu não escrevo com caneta Aliás, se eu ganhasse pra escrever, eu era escritor Eu ganho pra fazer entrega, pra levar o bagulho lá, não é pra ficar escrevendo Tive que escrever uma puta de uma relação do negócio lá, escrever o remetente de novo Com o CEP, com os caralho, com o destinatário, com relação do que tinha dentro do pacote Abre o pacote pra ver o que tem dentro, tem roupa, tem blusa, tem calça, quanto custa, sei lá essa porra Olha bem pra mim, tem o cara de escritor, olha aqui ó Bag Brasil, mochila, capacete, aqui ó, nas costas Tem o cara de escritor